Eu vi teus joelhos cravados na terra, quando o sono envolveu tua geração Com teu véu na cabeça, no silêncio da madrugada, tu falou com Deus na comunhão Deus me mandou te chamar de Ana, porque no tempo você já subiu E quantos elite interpretou o mal, e até de você sorri Mulher, tu já foi traída nesta vida, uma ferida em teu peito cravou Muitas vezes a lembrança do passado te traz lágrimas no fogão Quando a comida do coro coro foi Glória a Deus Quando você chora, o Senhor enxuga tuas lágrimas Mulher, eu vi a ingratidão que já envolveu tua jornada Mas fica firme, minha irmã, um anjo Deus acabou de mandar aqui Neste lar, palavras antigas, muito antigas, ela se cumprirá Tu buscou no baú da tua história uma mão aflita passando nas folhas que dobrou Ela lembraste de muitas palavras que na congregação você buscou Vinte e três de salmos a tua vida marcou Noventa e um de salmos me decretou Quarenta e três de Isaías prometeu pra você que o fogo não ia te queimar Nem a água te afogar Minha irmã, tu és de querer, uma morada pra você Já preparei Sou teu amigo, eu sou teu Deus, eu sou fiel, eu sou teu rei Deus falou pra mim, o inimigo já fez de tudo pra te derrotar Foi de sono perdida por causa da guerra E a enfermidade me quer te demorar Mas vem comigo, céu, vem Vem, anjo Gabriel, traz pra mim uma espada Traz pra mim mel, traz a forte Traz a corda, entrega na minha mão Vou misturar o mel com a espada E vai sair visão Vou cortar teu inimigo Até ver na tua prisão Mulher de Deus Tu és escolhida És mulher que me honra E eu vou te honrar Vai lá, irmão, dá um abraço nela O céu vai tomar o sei, vai Não perde tempo, não Abraça ela agora Que o céu vai marcar A vossa história Abraça aí, família O inferno já tentou matar Mas dentro dessa chácara O céu vai nos tomar Vem, vem Vem comigo na companhia O inferno perdeu Quem ganhou foi o céu Vai, linguagem Sai pra fora Glória a Deus 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 Obrigado.